Gente, vamos falar da Maraísa, da Mayara e do Fernando do Sorocaba. Eles namoram, né? A gente sabe disso. E também deixaram o isolamento. Só que o casal foi viajar pra se divertir. Peraí, que história é essa? Então, ela foi pescar, né? Com o namorado. Foi pescar com o quê? Foi pescar com o namorado. Ah, não, peraí que eu falei errado. Você falou o Fabrício, Marques. Foi a Maraísa que foi pescar, não é a Mayara. Então é a Maraísa e o namorado que não é famoso. Não é o Fernando do Sorocaba, é outro. Ele tá tentando, né? Eles deixaram o isolamento e o casal foi viajar pra se divertir. É isso, me perdoa. Foram pescar. Foram pescar. Essa foto deles com o peixe? É, aí tem uma foto aí que a Judite falou uma coisa muito desagradável. Eu não sei se eu vou repetir aqui. Deixa eu passar a foto. Se passar a foto de novo, eu falo. Não, vai passar. Cadê essa foto? A Judite é... Essa aí, essa aí. A Judite falou, eu não sei quem é o namorado e quem é o peixe. A Judite falou aqui pra mim. Ai, gente. Esse moço é o do barco, que dirige o barco? Então, ele é o Fabrício, que também é cantor sertanejo. Quem é o cantor? Ah, ele cabiu. Faz dupla com o Henrique, Fabrício Henrique também, nunca ouvi falar. Não conheço. E você viu que na rede social eles mostraram, né? Mais duas pessoas no barco, todo mundo sem máscara. Olha o tamanho do peixe. Nossa, é lindo, pintadão lindo. É, mas não pode, né, gente? Não pode, né? É pra pôr máscara, né? Isolamento é isolamento, né? É, então... Não dá certo. Ele não é muito bonito, não, né? O namorado. O peixe? Não. É o peixe. O peixe. Caçarola. O peixe não é muito bonito. Eu achei o peixe bonito. Você não achou? Eu achei o peixe muito bonito. Eu não entendo muito de peixe. O quê? Eu não tenho entendimento de peixe. Entendi. Mas é um peixe bonito. O peixe é bonito. Não gostei muito do peixe, não.